Então, eu queria estar convidando a essa sala que já está impregnadíssima de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo que impacta, o meu amigo Ricardo Corrêa, ele é CEO da Humper. Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde. E aí, Fábio. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo bastante escasso e correndo. Show, cara. Está me ouvindo bem? Tudo ótimo, perfeitamente. Show de bola. Eu que agradeço, cara. Prazer compartilhar um pouquinho da experiência. Sempre uma honra poder dedicar um pouquinho do tempo a tentar ajudar outros empreendedores. Vai ser um prazer. Maravilha. A sua cabeça está um pouco cortando, enfim, a câmera não sei como está disposta, mas a sala é sua. Fica à vontade em compartilhar a apresentação, se tiver, se não tiver, fica à vontade. Show de bola. A gente tem uma hora, certo? Porque se deixar, eu falo aqui até amanhã. Eu vou estar te avisando. A proposta é bem lembrada. Eu queria que o pessoal aí no YouTube, que está acessando, já colocasse as perguntas conforme ele vai falando. Eu não espero no final, não, porque senão dá para concatenar. Se você puder colocar aí 30, 35 minutos, no final a gente vai amarrando. Acho que é uma abordagem que a gente tem atuado e funcionado. Mas, enfim, você quem manda aí. Maravilha, cara. Então, no final, você lê as perguntas para mim, certo? Sim, eu vou estar acompanhando a sua palestra, fazendo as anotações minhas aqui e também buscando as perguntas para esse final ser um bate-bola. Maravilha. Bom, eu preparei um conteúdo extenso. Eu estou meio fora de forma, porque esse ano a gente ainda não fez. Até por conta da pausa nos eventos aí, eu perdi um pouco a forma de fazer palestra, mas vamos embora. Vai ser desafiador. Eu, quando o assunto é compartilhar aí conhecimento, conteúdo com outros empreendedores, eu realmente me empolgo. Então, se eu me estender, você me breca aí. Pode achar. Beleza? Vou compartilhar aqui a tela. Você só confirma para mim a hora que aparecer e a gente toca o pau. Perfeito. Está tudo certo? Tranquilo. Então, vamos embora. Deixa eu minimizar, tirar as janelas do zoom aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Ricardo Corrêa, sou um dos fundadores da Humper. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da nossa jornada na Humper, minha jornada de empreendedor, com a temática aí sangue, suor e lágrimas, a fórmula de crescimento na Humper. Uma crítica aí, eu manifesto para quem está buscando fórmulas de crescimento. Mas, vamos embora. Primeiro, quem sou eu? Eu sou, além de empreendedor, pai de três filhos, skatista nas horas vagas. Isso diz muito respeito de mim, de quem eu sou. Mas, para compartilhar do que nos interessa aqui hoje, esse daqui é um gráfico da minha jornada, certo? Eu comecei a trabalhar em 2006. Tive a grande oportunidade de já ingressar a minha carreira já dentro do mercado de tecnologia. Eu comecei, eu fiz toda a minha carreira, na verdade, em marketing. Eu fui um profissional de marketing durante seis anos, dentro de algumas empresas aí. Foi por quatro anos na Stratos, que era uma revenda do software. Depois, na Auron, que é uma empresa do software jurídico. Em 2012, eu empreendi pela primeira vez. Eu vou contar um pouco da minha história aí de empreendedorismo. Até que, em 2016, a gente fundou a Hunter. E aí, por que esse gráfico está projetado assim? Parece que a história é assim. Ela é linear, crescente e acentuada. Mas, na verdade, a história é mais ou menos assim, certo? Cheio de altos e baixos. E é um pouco dos meus altos e baixos que eu quero compartilhar com vocês. Então, para quem está ingressando agora nessa jornada de empreendedorismo, primeiro, seja bem-vindo, segundo, esteja consciente de que empreender é o MBA mais caro que você vai fazer. Esteja preparados para períodos de muita pedreira, de muitos altos e baixos, como eu falei. Mas, se você se conecta com isso e é um empreendedor de verdade, certamente também de muito prazer e de muita alegria. A minha jornada começa como empreendedor em 2012. Eu fundei uma empresa junto com o Vitor, chamada Saiteína, uma agência de marketing. A gente aproveitou muito da experiência prévia, como eu mostrei para vocês. Desde 2006, eu já trabalhava no mercado de tecnologia. Eu conhecia muita gente, conhecia muito dessa indústria e acabei indo empreender dentro dessa área. Criei uma agência de marketing para ajudar empresas de tecnologia a vender mais, porque eu fiz isso a minha vida inteira e era a coisa que eu tinha no meu alcance de empreender. Existia, nesse período de 2012, uma demanda reprimida nesse mercado de marketing digital. Quem já estava no mercado sabe do que eu estou falando. Então, se hoje falar sobre inbound, outbound, inside sales e todas as metodologias mais modernas de marketing e vendas, naquela época ainda não existia nada disso ou existia, estava muito ainda incipiente. E eu vi aí a minha oportunidade de empreender, porque eu acho que como todo empreendedor, algo me dizia, minhas vísceras me diziam que isso ia ser algo que ia pegar muito no mercado. Como eu comentei, ainda muito inexplorado no Brasil. Eu estou falando de uma época onde não existia hunter, não existia RD, não existia rock content, os players mais relevantes que transformaram essa indústria. Então, eu vi aí a minha oportunidade de empreender num oceano azul, de algo que lá fora já era uma realidade muito grande, mas aqui no Brasil ainda não. Como todo negócio, os primeiros anos da Saiteína, a gente passou por um crescimento orgânico. Então, a gente começou a construir time, naturalmente, éramos dois founders, de repente a gente estava contratando gente, as coisas estavam acontecendo, e pegamos um primeiro escritório, depois um escritório maior e as coisas foram virando. Na medida que o negócio foi crescendo, a gente foi aumentando naturalmente os nossos custos, e a gente começou a ter algumas que a gente chama de fugas de foco, ou seja, a gente começou, lembra que eu falei que era uma empresa de marketing especializada em tecnologia? A gente começou a atender uns clientes fora de tecnologia, que mal que tem, ou pegar alguns jobs por fora e tal. E isso, depois a gente foi entender que isso, essas fugas de foco, elas cobram o seu preço, mas nesses primeiros anos, que eu acho que é muito natural de toda empresa iniciante, os bons momentos, desculpa, o bom momento de mercado, ele mascara os problemas da sua operação. Então, foram os dois, três primeiros anos ali, só de crescimento, e mesmo errando, a gente estava crescendo. Então, um pouco da natureza desse processo dos anos iniciais, o que acontece? Você consegue gerar os seus primeiros clientes vindo do network, então, porque eu já trabalhava na indústria de tecnologia há muito tempo, eu conhecia muita gente, era muito fácil de eu arrumar os primeiros clientes, porque eu tinha uma demanda reprimida só na minha base de relacionamento. Esses primeiros clientes viram um caso de sucesso, porque os fundadores da empresa conseguiam se dedicar muito por esses primeiros clientes, e aí esses primeiros clientes que tinham sucesso indicavam para outros, e assim parecia que a empresa ia crescer eternamente nessa jornada orgânica dos primeiros anos, só que a realidade, infelizmente, não é assim. Alguns anos depois, talvez uns três anos depois, a gente atingiu o nosso cume. E aí, quando a gente atingiu o nosso cume, a gente viu que todos os erros que a gente veio cometendo até então, eles iam cobrar seu preço, a gente foi crescendo gerando débitos, e uma hora o boleto chegou para a gente pagar. Então, os clientes já não estavam mais, alguns anos depois, mais tão satisfeitos, já não eram mais os fundadores tão presentes na entrega, a gente já tentava fazer isso através de equipe. De repente, o mercado de marketing digital, que era o mercado que a gente ingressou em 2012, que era um oceano azul, muito rapidamente, por três anos depois, estava extremamente saturado, ou seja, se abria a geladeira, tinha três agências de marketing digital lá dentro, e as demandas, elas oscilavam muito. Então, a hora a gente vendia dois, três novos clientes no mês, a hora a gente ficava dois, três meses sem vender para ninguém novo, só que os custos, eles se mantêm fixos. Então, a receita, ela fica tendo picos e vales, só que os seus custos se mantêm estáveis, e cada vale que você bate é realmente bem doloroso. Mas o que acontece, mais ou menos, durante esse período? O networking, ele acaba, ou seja, eu já tinha vendido para todo mundo que eu podia vender dentro da minha base de relacionamento, as indicações, elas também já não estavam mais vindo, até porque, diferente dos primeiros clientes, a gente já não estava mais conseguindo construir grandes cases que geravam indicações e tal. A gente operava dentro de um modelo que a gente chama de founder sales, ou seja, eu não me preocupei em contratar vendedores, em criar fontes de leads, porque era muito fácil vender para indicação, eu não precisava ter time de vendas para fechar negócios com pessoas da minha rede de relacionamento, era eu mesmo vendendo, e olha que curioso, a gente era uma empresa de marketing digital, e quando a gente precisou fazer marketing digital para nós mesmos, o marketing digital nos deixou na mão. E por que o marketing digital nos deixou na mão? Qual é o contexto de uma agência de marketing? Não só naquela época, mas acredito que hoje não mudou muita coisa. Uma agência de marketing, ela vai fazer o Google AdWords, por exemplo? Ela vai pagar 20, 30 reais no custo por clique de uma palavra como agência de marketing, ou marketing digital. Ela vai tentar escrever conteúdo para disputar posicionamento na busca orgânica, ela vai disputar espaço com RD, com HubSpot, com Rock Content, com uma série de empresas que são muito maiores, muito mais autoridade, tem uma capacidade de produção de conteúdo muito maior, fora todas as outras 10 mil agências que estão concorrendo pelos mesmos espaços. Então, o canal de marketing para nós era extremamente crowdiado, e quando a gente precisou fazer marketing digital para nós mesmos, a gente ficou na mão. Em 2015, a gente já estava claro para nós que a Saiteína não ia nos levar aonde a gente queria, eu como empreendedor não ia me realizar através da Saiteína, e aí a gente começou a olhar, porque eu imagino que muitos de vocês olham, a gente caiu no canto da sereia das startups, a gente falou, pô, a gente tem que criar um produto, um software, algo mais escalável, porra, ali em startup, predictable revenue, todas essas coisas mexendo muito com a gente, falou, cara, não dá mais para a gente vender o nosso tempo, a gente ser o para-choque de cliente, a gente precisa criar um produto, porque aí é que está a nossa escala, a nossa oportunidade, e aí a gente foi olhar para desenvolver produto. Então, nesse momento, saiu o sócio que cofundou a Saiteína comigo, entrou o Henrique, que é meu sócio na Ramp, ele cofundador, porque ele é um desenvolvedor, né? Poxa, já que a gente vai desenvolver software, faz muito mais sentido ter um sócio desenvolvedor, e porque o Vitor, que era meu sócio na Saiteína na época, já estava muito cansado do negócio da Saiteína, tanto quanto eu, ele já estava afim de cair fora, enfim, ele saiu, vamos embora, vamos desenvolver software. Ficamos um ano aí, o ano de 2015 inteiro, desenvolvendo um produto SaaS, né? Mas, para o final do ano, a gente lançou esse produto. Então, o pequeno caixa que a gente tinha acumulado na agência, a gente acabou colocando no desenvolvimento desse novo produto, e porque a gente achava que a gente entendia tudo sobre marketing digital, e eu achava que eu era o empreendedor mais foda do mundo, a gente foi desenvolver um produto sem consultar ninguém, um produto que estava na minha cabeça e que eu achava que ia bombar no mercado, né? Eu imagino que muitos de vocês se identificam com essa história. E como a agência, a Saiteína, era a nossa fonte pagadora, eu não podia simplesmente parar com a agência, fechar a loja e me dedicar ao sonho de empreender como startup. Eu precisava ainda da agência porque era ela que financiava tudo. Mas, como eu já não ia mais me dedicar para a agência, eu falei, poxa, eu vou fundir com uma outra agência que tenha um empreendedor que está afim de tocar esse negócio, e aí, beleza, fica tudo perfeito, né? Isso eu vou continuar me financiando pela agência e vou ser feliz tocando a startup, né? E aí, no final de 2015 e começo de 2016, veio a dura realidade, né? E o meu período aí de fundo do poço, a minha crise particular, que foi, cara, a fusão que a gente tentou fazer com outra agência deu errado, a gente ficou meses patinando, tentando, a gente chegou a colocar as equipes no mesmo ambiente, mas, cara, os sócios não se entrosaram, não deu certo, a gente acabou dando um rollback nessa fusão. A gente entrou num programa de aceleração com o SAS que a gente estava desenvolvendo, a gente entendeu que um programa de aceleração era o que a gente precisava para resolver todos os nossos problemas, né? Porra, na nossa inocência daquela época, a gente achou, pô, vamos passar por um problema de aceleração, logo depois um fundo de investimento vai gostar da gente, né? Porra, vai ver que a nossa visão transformadora vai pôr grana na gente e, cara, acabou, aconteceu, né? Estamos realizados, ledo engano. Passamos pelo problema de aceleração, tomamos bomba com o SAS, vimos que o produto não entregava valor, não tinha um mercado como a gente imaginava que queria ter, não tinha futuro e a receita da Citeína, que era a nossa fonte pagadora, estava despencando, vocês imaginam, uma empresa de serviço altamente dependente dos fundadores dedicados ali. Os fundadores desenvolvendo o produto, tentando fundir a empresa, participando de programas de aceleração, os clientes da agência foram debandando. Então, a minha realidade, no meio de 2016, era o produto que a gente tinha desenvolvido não ia para frente, a fusão tinha dado errado e tinha perdido dinheiro no meio do caminho e os clientes estavam indo embora. Então, basicamente, a gente olhava para frente e, em hipótese alguma, a conta ia fechar para a gente. E, ainda por cima, a Citeína tinha a folha de pagamento, como toda empresa, tinha umas 10, 15 pessoas na época, e a gente ia ter que fazer a rescisão de todo mundo sem ter dinheiro. Então, esse foi, de uma forma muito abreviada e resumida, o meu fundo do poço, a minha crise particular. Mas daí, eis que a sorte aconteceu, falam que a sorte acontece quando a oportunidade, ela encontra o preparo. E aí, no meio de 2016, na verdade, mais no começo de 2016, a gente começou a fazer prospecção na mão. E, porque a gente era uma agência de marketing digital, não fazia sentido a gente, na minha cabeça, para fazer prospecção, a gente não ia contratar uma equipe de cold call, não ia montar um call center dentro de uma agência para fazer prospecção. Então, eu já tinha um ranço muito grande com cold call por conta de outras experiências passadas que eu tive. E o que aconteceu? Quando o marketing digital não funcionou para o meu negócio e as indicações, elas estavam acabando, eu falei, porra, eu preciso continuar vendendo. De onde vão vir os meus novos clientes? Eu vou ter que prospectar. Mas eu não vou montar uma equipe de call center aqui dentro e começar, tampouco eu vou fazer cold call. Então, como que eu prospecto sem fazer cold call? Deve ter um jeito melhor. Esse mercado de prospecção, a história está muito mal resolvida. E aí, eu naturalmente já tinha lido o Predictable Revenue e estava afim de testar aquele modelo. E aí, o cenário nosso, os clientes estavam indo embora, a receita estava despencando, os leads que vinham de marketing digital praticamente não existiam, as indicações já tinham extinguido e a forma mais rápida que a gente tinha de repor os clientes era prospectando, mas eu não queria fazer cold call nem a pau. E aí, a gente decidiu testar um método. Eu criei uma planilha, mapeei todos os ICPs, os perfis de clientes que faziam mais sentido para a Humper naquela época, levantei uma lista das maiores empresas de tecnologia atuantes no Brasil. Essa lista tinha, como vocês estão vendo, o tomador de decisão, o cargo da pessoa. Eu ia dando um jeito de descobrir o e-mail e ia mudando o status de que eu já tinha abordado e que eu não tinha. Eu usava uma abordagem mais consultiva, falando da dor daquele prospect, fazia follow-up mesclando, usando o LinkedIn e usando o meu e-mail e eu comecei a marcar reuniões. Se vocês olharem no exemplo que está na tela, eu ia mandando o cold e-mail até que aquela pessoa me respondia e falava poxa, cara, legal, faz sentido o que você está falando, a gente tem esse problema, bora marcar uma reunião. E, a grosso modo, eu varri umas 30 empresas fazendo isso, consegui marcar algumas reuniões, fechamos um projeto ainda pela Saiteína que acabou salvando a receita da empresa e foi uma receita suficiente para a gente conseguir fazer as rescisões das pessoas que a gente precisava fazer e, realmente, o caminho para nós da Saiteína era encerrar a Saiteína, a gente não queria fazer ela continuar. e o principal resultado desse processo que eu estou mostrando para vocês não foi o resultado em si das vendas que a gente fez, mas foi através desse modelo que eu mostrei para vocês que a gente criou o modelo mental ali, ou o modelo de prospecção, playbook, que veio a se tornar a Hamper, né? E aí, beleza, isso que eu estou contando já é meio de 2016. Como que foi aí o sucesso da noite para o dia nosso na Hamper? A gente dedicou o segundo semestre de 2016 desenvolvendo a nossa MVP e validando o mercado. Eu imagino que muitos de vocês estão nessa etapa. É uma das propostas do Sebrae aí, né? Ajudar as startups nessa fase. A gente desenvolveu o nosso MVP, leia-se por MVP, uma versão tosca e rudimentar do Hamper e a gente começou a fazer beta testes com uma galera no mercado. A gente levantou uma lista, cara, foi super legal porque deu uma energia muito boa para a gente. A gente levantou uma lista de espera de 700 empresas que queriam ser beta testes do Hamper. Isso colocou uma adrenalina nos founders. Nessa época, a Hamper éramos só eu e o Henrique. O Henrique desenvolvendo o software e eu validando o mercado. Lembrando que a Saiteína ainda existia porque a Hamper não dava receita nenhuma e o que pagava a mim, o Henrique, o escritório que a gente ocupava era a receita dos clientes da Saiteína e a gente começou a se posicionar como um player de prospecção e ocupar esse espaço no mercado mesmo antes de o produto estar pronto. Isso fez toda a diferença porque a gente veio fazer depois porque quando a gente lançou o produto no primeiro semestre de 2017, o mercado estava preparado ou já aquecido para a gente lançar o nosso produto. Até o meio de 2017, a Hamper ainda éramos eu e o Henrique. Eu devo ter feito mais ou menos as 100 primeiras vendas do Hamper. Eu fiquei ali validando aquele MVP, aquele produto tosco e tentando vender aquilo para a galera e estava acontecendo e estava conseguindo vender. Eu já estava num ritmo de ativar uns 20 novos clientes por mês e a gente começou a ter fortes indícios de aquele negócio que aquele negócio estava acontecendo. Eu encontrei um modelo de vendas replicável, eu basicamente mapeei os pontos de contato que eu tinha que fazer, qual que era o playbook da demo que eu tinha que fazer, quando que eu tinha que mandar proposta, como que eu negociava e eu estava fechando clientes num volume muito grande enquanto o Henrique estava ali melhorando o produto, atendendo o suporte e tal, e no meio do ano, apesar de a gente estar super traumatizados com o negócio anterior, como eu falei, foi muito duro encerrar uma empresa anterior e desligar a equipe e tudo mais, mas a gente decidiu apertar os cintos de novo e começar a contratar e investir no crescimento do negócio, a gente entrou no segundo semestre de 2017, a gente contratou uma pessoa de vendas, depois a gente contratou uma pessoa de customer success, uma pessoa de marketing, o negócio foi acontecendo e a gente acabou fazendo uma rodada de investimento anjo e foi só nesse período que a gente conseguiu encerrar de vez a Saiteína, até então a Saiteína ainda tinha o seu CNPJ e eu e o Henrique, a gente, nós não éramos pagos pela Hamper, nós estávamos na folha de pagamento ainda da Saiteína porque a Hamper não conseguia bancar nós dois, todo o dinheiro que entrava na Hamper a gente reinvestia em marketing, em produto, contratando gente e só depois que a gente levantou uma rodada de investimento anjo foi que os founders conseguiram entrar na folha de pagamento da Hamper e aí então se dedicar full time. Isso é muito comum, tá galera? Infelizmente no Brasil é muito difícil de você se financiar por meios de terceiros. Porra, no Brasil ninguém quer dar dinheiro para ninguém, não adianta você chegar com uma ideia e bater na porta de um fundo de investimento e falar olha essa ideia que eu tive, você põe grana para eu desenvolver? O cara vai falar não. E aí, porra, vai ter que encontrar outras formas de se financiar. Como eu falei, eu já era pai de três filhos nessa época, então vocês vocês podem imaginar que eu não estava morando com os meus pais ali e meu custo de vida era zero ou quase zero. Eu precisava de grana para continuar tocando minha vida. Então, a forma como a gente continuou se financiando foi prestando serviço e no tempo livre a gente avançava com a Hamper. Mas chegou uma hora que a Hamper já tinha dado fortes indícios de que ia dar certo que era um desperdício de tempo a gente trabalhar em outras coisas e a solução que a gente encontrou foi captar um investimento anjo para realmente se despedir da saiteína, se desprender daquilo e botar a energia em crescimento. E aí, beleza, entrou grana no caixa, construímos um time, a Hamper foi de oito pessoas que era o que a gente tinha na época para umas vinte, quase que imediatamente, de vinte a gente foi para trinta no meio do ano, a gente começou a construir um time e montar um processo replicável, porque daí tinha o processo de gerar leads, converter leads em clientes, fazer o onboarding desses clientes e a retenção e a gente foi especializando essa equipe. Nesse período, a gente estava com uns duzentos clientes, mais ou menos, a gente fechou o ano de 2018 batendo uns seiscentos clientes, a gente triplicou o time, triplicou a base de clientes, o dinheiro do anjo acabou em um ano e a gente teve que fazer o break-even. Então, na Humper, a gente nunca teve, embora a gente seja, sim, considerado uma startup, a gente nunca teve, nunca tocou a empresa nesse romance de startup, sabe? Porra, dinheiro, captação de investimento e tal, sempre tivemos um racional de somos uma empresa e, como tal, a gente tem folha de pagamento, tem que pagar imposto, tem que fazer, cara, tem escritório, a gente não está no game do unicórnio, no game da startup, a gente está no game de construir uma empresa que vai empregar gente, vai atender cliente e vai durar pelos próximos anos e, como toda empresa, ela tem que ser financiada por cliente, não é só ficar levantando rodada e tal, e não é que a gente não gosta, tá, do negócio de venture capital, muito pelo contrário, mas o plano A é sempre financiar através de clientes, quando o dinheiro do anjo acabou, a gente falou, nós vamos breakivar a empresa e, daqui para frente, se a gente levantar grana, vai ser porque foi oportuno levantar grana, mas a gente tem que dar um jeito de a empresa parar em pé se financiando. E, se vocês verem, em dezembro, a gente teve um primeiro tisnível ali no crescimento que foi porque a gente precisou breakivar, a gente tem muito orgulho de ter feito um break-even sem impacto, a gente não precisou demitir ninguém para se equilibrar, a gente precisou, sim, se apertar um pouquinho para entrar no primeiro semestre de 2019 com a empresa mais estável e a gente precisou pagar uma série de débitos que a gente foi deixando para trás durante essa jornada de crescimento. Então, a empresa cresceu com bug de produto, com problemas internos de cultura que a gente não estava parando para resolver porque estava crescendo rápido, estava tudo acontecendo muito rápido. Em 2019, a gente caiu na real de que se a gente não resolvesse aqueles problemas, a gente ia crescer uma empresa comprometida, então, foi um primeiro semestre de pagar muitos débitos, de estabilizar produto, de resolver questões de cultura e a gente continuou, como está no gráfico, crescendo num ritmo muito acelerado, mesmo em break-even, até que no final de 2019, a gente conseguiu acertar coisas que a gente precisava, que eram uma grande prioridade, como aumentar a retenção na base de clientes, a Ramp era uma empresa SaaS, não adianta só a gente vender, a gente tem que conseguir reter cliente, a gente só continuaria crescendo se a gente resolvesse as questões de retenção e porque a gente estava operando em break-even e não dava para ficar contratando gente a todo momento, a gente tinha que aumentar muito a eficiência do nosso time e para isso a gente teve que investir muito em amadurecer as pessoas e realmente desenvolver o nosso time. 2019 foi um ano que a gente dobrou a nossa receita em break-even sem precisar dobrar o time, o time foi de 30 para 40 pessoas e esse é o tamanho que a gente tem hoje. E aí, quando a gente começou a domar o jogo entender a brincadeira parecia que estava ficando um pouco mais fácil as coisas estavam ficando mais estáveis veio aí essa pandemia e pegou todo mundo desprevenido mas por que na Hamper a gente tem essa orientação de ser empresa eficiente de caixa gerar caixa com receita de cliente e porque o time é compacto e eficiente até aqui a gente sofreu muito menos com a pandemia mas qual que é o game que a gente vê das startups e aonde as startups costumam colocar atenção e esse padrão de beleza dos unicórnios que é um pouco imposto aí para a gente essas histórias de blitzscaling crossing the chasm venture capital intensive hiring ou seja contrate gente se o cara não prestar manda embora em três meses tem que mirar exit tem que vender tem que fazer IPO triple triple double 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 tudo isso é bonito para cacete na literatura nos livros e tal mas acho que todo empreendedor tem que ter na cabeça que a gente está construindo uma empresa que é feita para durar certo é feita para empregar a gente para entregar satisfação para cliente se tiver oportunidade de levantar grana porque existe uma janela de oportunidade isso vai acelerar crescimento porra olhe com carinho por isso mas não jogue o game do blitzscaling de crescimento a qualquer custo nós não estamos no vale do silício aqui no Brasil a realidade ela é muito diferente e eu não estou aqui para ficar vendo mal de unicórnio e e tudo mais mas se vocês olharem porra o que está acontecendo lá no vale do silício uma porrada de empresas derretendo e mandando gente embora a dar cupal a gente não tem comprovação até que ponto que esse modelo é sustentável e até isso está validado vamos focar em construir empresas sólidas que sim que crescem que usam das suas vantagens de escala de ser um insurgente um mercado que vem para transformar digitalmente o mercado mas não vamos jogar o game do unicórnio porque isso é muito romântico é muito glamouroso mas na prática e no Brasil isso funciona para muitos muito poucos é o tal do cisne negro né e aonde nós empreendedores somos realmente desafiados que é na parte menos glamourosa do negócio né a gente vai se deparar com vários problemas de negócio ao longo do caminho a gente tem uma solução paliativa ou temporária mas a gente tem soluções reais que é pagando os débitos do problema né então o problema de um negócio de startup via de regra startup ela queima a caixa certo você precisa investir na frente para crescer você precisa investir em desenvolvimento de produto em marketing em vendas no caso de uma empresa SaaS né todo mundo sabe o crescimento da empresa SaaS gera uma curva J uma barriga de cash burn porque primeiro você paga o custo de aquisição do cliente e ele retorna ao longo do tempo e normalmente a forma como a gente vai querer resolver esse problema é levantando o capital externo mas a solução real e uma não anula a outra mas a solução real é ser dirigente com gasto então se o CAC é alto tem que trabalhar o CAC tem que controlar a grana tem que controlar a despesa tem que focar em eficiência foca em comprar lead mais barato foca em melhorar o teu processo comercial não é porque existe capital disponível que você vai sair contratando uma pancada de vendedores aí tentando escalar um negócio que ainda não está comprovado e validado o modelo né outro problema de negócio que a gente vê em muita startup turnover muito alto a galera contrata uma galera júnior acha que porque faz um onboarding legal e coloca bombom na mesa do cara no primeiro dia essa galera vai ficar e esse é o plano e contrata intensivamente e a gente vê essas empresas contratando 30, 40 pessoas por mês depois demite na mesma velocidade e no fundo não está realmente desenvolvendo essas pessoas então startup que quer resolver problemas reais tem que contratar a gente tem que comprar a briga dessas pessoas tem que desenvolver a turma porque senão a turma não vai ficar ou se ficar pior ainda se ficar e não estiver desenvolvida pior ainda e por fim alto índice de cancelamentos de cliente natural a startup ir pivotando e mudando o produto ao longo do caminho mas não dá para ir crescendo deixando um monte de débito para trás deixando um rastro de sujeiras e normalmente startups compensam isso fazendo muita aquisição intensa de novos clientes mas está sempre vendendo para repor os clientes que estão indo embora tem que entregar satisfação obrigação da startup por mais que ela não tenha um modelo validado os clientes que você tem você tem que entregar satisfação porque a satisfação vai gerar retenção e a retenção é caixa para a empresa então um pouco de um manifesto novamente não é um manifesto anti-ventry capital é um manifesto de conscientização dos empreendedores de que venture capital é sim uma alternativa viável mas ela não é a única alternativa a alternativa primária para nós é autonomia é gerar caixa construindo um negócio real e aí caminhando para a parte final eu queria passar alguns takeaways de coisas que a gente faz ou aprendeu a duras custas na Humper e que se uma ou duas dessas servir para cada um de vocês valeu a pena toda essa minha falação aí durante quase uma hora então uma coisa que a gente leva muito muito a sério na Humper é gerar protagonismo no mercado então porra acho que criar uma empresa para ser mais uma no mercado sabe que fica copiando o feature do outro player aí o player cria podcast você vai criar um podcast aí o teu player vai e bota uma funcionalidade você vai e bota uma funcionalidade igual então a gente escolheu jogar o nosso próprio jogo a gente não está no jogo da concorrência a gente está no jogo de criar um mercado e quando você joga esse jogo de criar o seu próprio mercado a forma como o mercado te percebe é dessa forma como está na tela na Humper a gente tem o orgulho de as vezes as pessoas encontram a gente num evento e falam cara quantas pessoas que tem na Humper já? As 200? As 300? Nada tem 40 pessoas caraca bicho mas parece que é unipresente onde eu vou eu vejo vocês e tal então é isso é um foco em gerar um protagonismo que você acaba criando uma aura na empresa que ela é maior do que o corpo em si uma outra coisa que a gente acredita muito é que a empresa ela tem que ter uma causa pela qual lutar é muito boring é muito chato você investir todos os dias da sua vida trabalhando em algo que você não acredita pode parecer romântico demais mas eu preciso disso eu preciso me conectar com uma causa e na minha opinião para uma startup existir ela existe para gerar para dar dinheiro sim para realizar founders também mas se você não tiver um compromisso com uma causa real de resolver um problema algo que te incomoda você não vai ter a energia necessária para você tocar todos os dias de merda que você vai ter ao longo da sua jornada como eu mostrei para vocês porra no meu caso eu estou há oito anos empreendendo eu me sinto realizado hoje com certeza muito do que eu construí até aqui hoje realmente eu tenho eu tenho prazer de ter um time ter uma empresa mas se eu não tivesse uma conexão muito grande com o tipo de problema que a gente está resolvendo se fosse só por grana eu já teria desistido lá atrás se fosse grana eu estaria realizado de outras formas muito mais fáceis para mim trabalhando em outros lugares mais do que me ferrando empreendendo e a coisa que por exemplo na Ramper nos incomoda é um negócio da Cold Call que eu falei que foi a origem da empresa e porque a gente acredita muito que vendedor não é um cara operacional um cara que está ali para ficar executando tarefa e fazendo o cornojob de ficar ligando para os outros o dia inteiro a gente decidiu criar uma plataforma que ajude esse cara a virar estratégico porque a gente acredita que é por aí que a gente vai ajudar a transformar uma indústria transformar a carreira de pessoas e essa é a causa que a gente compra e é isso que faz a gente acordar com o pesão todo dia de ir para o escritório e resolver os problemas precisa alinhar todo mundo no mesmo objetivo isso daqui é óbvio mas na prática é difícil para caramba então seja usando OKRs ou o que quer que seja precisa alinhar todos os vetores da empresa numa mesma direção se você é um empreendedor de primeira viagem está começando agora tenha certeza que você vai ser extremamente desafiado nisso o mais difícil não é pôr produto no mercado não é encontrar porra está cheio de nicho bom de oportunidade por aí é difícil para caramba quando a empresa passa de algumas dezenas de pessoas você alinhar vendas com customer success com marketing com produto com financeiro e fazer todo mundo trabalhar numa mesma direção e na minha opinião esse se torna o principal papel do líder além de desenvolver pessoas que é o que eu vou falar um pouco mais adiante você é empreendedor que num primeiro momento tem que ser o visionário o cara que porra encanta todo mundo com o teu sonho em algum momento da sua jornada você vai ter que ser também um gestor certo? a vida não é só glamour não é só fazer pitch para o pessoal do Sebrae ou para fundo de investimento você vai ter que aprender tocar bumbo na tua operação e para tocar bumbo na operação tem que estabelecer cadência na Humper nós somos neuróticos por cadências no momento de pandemia que a gente está agora a gente faz call diárias entre os times mas mesmo quando a gente estava no escritório tem os rituais de dailies de reuniões semanais kick-off na abertura da semana fechamento de semana com resenha mais uma pancada de outras reuniões uma cultura muito forte de transparência de números que a Ana Humper todo mundo sempre soube quantos clientes a empresa tem quanto fatura quanto que está crescendo churn porra ninguém esconde nada e isso a retribuição que a gente tem com isso é que o time ele tem muita autonomia para resolver os seus problemas e se você quer criar uma empresa que as pessoas resolvem os problemas você tem que dar o mesmo nível de informação que você como fundador você como empreendedor tem se você quiser que elas resolvam os problemas da forma como você resolveria tem que ser neurótico por eficiência como eu falei o game do Venture Capital ele é muito glamuroso ele é muito sexy e atrai nós empreendedores a gente tem sempre aquela síndrome de falar porra para algumas pessoas parece que é tão fácil o cara levanta a rodada todo ano porra por que para mim o caminho é sempre mais difícil mas todo empreendedor sofre dessa síndrome parece que a grama do outro ela é sempre mais verde então não vive essa neuro não vive essa síndrome foque em criar um negócio que ele entrega resultado por si se você criar um negócio que ele é eficiente ele automaticamente atrai a atenção de Venture Capital se você joga o jogo de ir atrás de Venture Capital não cria uma operação eficiente fica contra intuitivo porque ninguém investe num negócio ineficiente ou pelo menos não deveria a gente vê alguns casos de que investem sim mas quem entende mas tem que investir em pessoas e para investir em pessoas começa pela origem das pessoas de onde você traz e como você traz então parte de um empreendedor é destinada a fazer processo seletivo e escolher bem as pessoas que vão entrar não adianta de nada tentar criar uma cultura interna e trazer pessoas que cada pessoa que traz modifica toda a cultura gera conflitos internos então tem que traçar um funil ali para trazer as pessoas certas quem que é o perfil de profissional que você busca que tipos de valores que você tem que encontrar nessa pessoa que vai ter compatibilidade com a empresa quem que tem que entrevistar tem que ter um workflow de entrevista não pode ser só o founder ou uma pessoa entrevistando tem que ter mais gente tem que ter um onboarding para a pessoa assimilar rápido a empresa e tem que entender que todo profissional precisa de um ramp up time ou seja ninguém o vendedor ele já não chega batendo meta logo no primeiro mês ele vai levar alguns meses para isso o desenvolvedor mesma coisa e por aí vai grande parte do tempo do empreendedor vai desenvolvendo gente e se você não está desenvolvendo gente você não está construindo o ativo mais valioso da sua empresa que é o seu time na minha opinião o game da startup não é desenvolver só um bom produto é também desenvolver um bom produto é também construir uma base de clientes mas se você não estiver investindo em time em formação de pessoas se a cada segunda-feira que você entra no seu time não está melhor você não ajudou aquela pessoa a subir a régua dela você não está fazendo o seu papel para isso é ter uma matriz bem simples aqui de medir performance das pessoas e alinhamento cultural o comportamento e como líder você pegar você pegar as pessoas que ainda não estão bem enquadradas nesse quadrante e ajudar essas pessoas ou seja se não está performando qual que é o gargalo dessa pessoa como que você ajuda ela a performar se é um desvio de comportamento que tipo de feedback você tem que dar e como que você compromete ela a se desenvolver mudando um pouco o assunto de gente agora para clientes vender para o perfil de cliente errado é tentador mas não é sustentável a longo prazo então como eu falei tem um monte de startup que aparenta estar crescendo vendendo para caramba injetando capital para crescer mas na mesma velocidade que ela vende ela perde porque ela não entrega valor e fica muito tempo ali focado em bater meta de vendas para chamar a atenção de todo mundo só que depois alguns meses depois todos aqueles clientes vão embora regrinha básica de administração curva ABC de clientes traça quem são seus melhores clientes e foca em vender naqueles que você gera mais valor e vai melhorando o teu produto para você ir aumentando o teu addressable marketing ao longo do tempo um pouco enviesado para o que a gente faz na Humper se você é uma startup B2B tenha em mente que prospecção é algo que você vai fazer em algum momento lembra daquela história que eu mostrei a minha jornada como empreendedor eu fiquei muito dependente de indicação de networking por um tempo uma hora a água bateu na bunda e eu tive que sair da cara a tapa para prospectar muita gente tem preconceito com prospecção e vive um pouco aquele romance de porra eu vou criar um site bonito eu vou escrever no blog aí as pessoas vão vir vão ler o meu conteúdo vão confiar no meu produto pelo que está no site vão passar o cartão de crédito e vão usar e aí a gente uma das primeiras duras realidades que a gente se depara é que vender produto B2B no Brasil é difícil para caramba que tem pouquíssimos cases de empresas que vendem no self-service e que a gente vai ter que aprender a vender e para vender tem técnica tem método tem formas de chegar no cliente ela só vai ser ineficiente se você alocar gente as pessoas a ficarem fazendo cold call aí realmente não é startup não tem nada de escalável nisso agora se você prospectar com método escolher quem você vai atacar como que você vai abordar fazer isso com contexto com automação de forma digital porra aí você escala e aproveita o melhor dos dois mundos e para fechar já que a gente está falando de vendas eu recomendo muito esse framework principalmente para quem é SaaS chamado Land and Expand basicamente o que ele prega é uma forma eficiente de vender no B2B entra rápido no cliente e foca em expandir ele ao longo do tempo o que eu quero dizer com isso a gente é muito tentado em vendas B2B a vender contas grandes fazer um strike fechar um contrato grande que vai enfiar dinheiro no caixa de uma vez só mas está cada vez mais difícil fechar grandes contratos então minha sugestão quebra um grande cliente em um pequeno cliente entra rápido gera valor naquele cliente e vai expandindo depois para não ficar muito vago na Hamper a gente vende por exemplo para clientes enterprise que tem um potencial de 100 usuários do nosso software por exemplo se a gente vai tentar vender para os 100 usuários de uma vez só a gente vai ficar um ano tentando entrar naquela conta e não vai conseguir então como que a gente faz a gente vende para 4 usuários gera valor naqueles 4 expande para 10 gera valor naqueles 10 expande para 20 e quando a gente vê ao longo do tempo a gente colocou os 100 usuários para dentro é o método mais eficiente do que a gente testou até aqui de penetrar mercado para fechar você startupeiro empreendedor seja de primeira viagem ou mais tarimbado tenha em vista que uma revolução não se faz sozinho por mais que a gente seja às vezes a figura o rosto da nossa empresa e o cara que sobe no palco o cara que bate o bumbo para a equipe a gente não vai fazer nada sozinho e se a gente não aprender a levar as pessoas com a gente a gente não chega em lugar nenhum porque quem faz as coisas acontecerem são as pessoas e a gente existe para desenvolver essas pessoas o papel do líder não é aparecer o papel do líder é alavancar as pessoas para que elas façam melhor seus trabalhos todos os dias por isso está aí a foto do Timmy Humper e todas as pessoas que eu sou extremamente grato porque tudo que a gente está falando aqui é sobre pessoas se a gente não investir nesse principal ativo não adianta nada produto bom Venture Capital e o caralho A4 se você não desenvolver pessoas você não chega em lugar nenhum espero ter ajudado desejo boa sorte aí para todo mundo nessa jornada que é árdua para cacete mas se é o jogo que você escolheu jogar com certeza você vai ter muito prazer e muitas alegrias mas com certeza vai ter também muito sangue suor e lágrimas é isso Fabião tem perguntas opa tem sim Ricardo eu repasso e reforço a pergunta ajudaram pessoal colaborem com perguntas para a gente construir esse grande fechamento você citou lá no início e o Thiago do ABC ele está fazendo essa pergunta que é a grande maioria das startups admitidas no Startup SP ou a dúvida daquelas que não estão apoiadas num programa estruturado a questão do tempo você não está dedicado full time ou no Startup SP a obrigatoriedade de um estar full time como você fazia para gerenciar esse tempo entre as duas empresas e como você fazia para decidir quando dar atenção para uma outra empresa então é uma questão bem própria de você boa cara acho que quase todo empreendedor passa por isso difícil você ter uma oportunidade de falar vou me dedicar a uma startup que não vai dar dinheiro só vai consumir cash por um ou dois anos e eu tenho caixa para fazer isso a nossa realidade é quem tem conta para pagar precisa gerar receita de algum jeito e cara é difícil para cacete na verdade o período de maior risco o período mais difícil da minha vida era quando eu estava com um pé em cada canoa quando você está com um pé em cada canoa a maior probabilidade é que você caia na água você não consegue não é simples assim passar de uma para outra e era uma loucura cara na minha vida porque eu já estava há cinco anos num negócio que eu já não tinha mais prazer em tocar atendendo clientes que eu já não tinha mais vontade de lidar com eles e resolvendo problemas de um algo que eu não me via mais por muito tempo naquilo então só que era aquilo que me pagava e era aquilo que consumia a maior parte do meu tempo como que eu fazia cara eu colocava todo o meu tempo livre na Ramper a Ramper ela virou o meu hobby e o meu prazer fora da eu via o meu tempo na siteína que por mais que eu era o dono da empresa era como se eu fosse um CLT cara eu tinha que bater ponto ali eu tinha que atender cliente e era a parte menos prazerosa do meu dia e eu tentava fazer tudo aquilo o mais rápido possível eu aprendi a ser muito produtivo e muito organizado porque eu tinha que ter uma vida dupla então eu não podia simplesmente virar as costas para os meus clientes e falar vou me dedicar ao sonho da Ramper porque se a siteína quebrasse a Ramper ia para o buraco automaticamente então eu focava em ser muito produtivo em fazer o que eu precisava com a siteína para sobrar tempo livre para conseguir me dedicar pela Ramper não foi fácil não foi rápido quando a gente encontra em retrospectiva parece que foi assim ah não tudo bem foi um mês desenvolveu o produto aí começou a vender que nada foram dois anos se ferrando para tocar os dois negócios ao mesmo tempo um roubando a cena do outro mas foi o único caminho viável para mim legal talvez isso explique o que você comentou na obsessão por eficiência bons mares não fazem bons marinheiros acho que você com certeza tirou daí e nesse contexto Ricardo você disse lá atrás que você não se preocupou em contratar um time de vendas anteriormente e qual que é a contribuição disso que essa experiência trouxe para essa performance atual da Ramper onde houve a colagem qual a contribuição disso cara a gente teve no meu primeiro negócio o maior aprendizado que eu tive foi que é muito fácil o empreendedor ser o maior gargalo do negócio é por isso que eu carrego muito muito forte isso comigo que tem que desenvolver pessoas tem o teu lado o lado romântico e o lado humano disso tem mas tem o lado também do empreendedor de estratégico que se eu não alavancar pessoas o meu negócio não chega em lugar nenhum no meu primeiro negócio eu não tinha essa consciência então eu gostava eu tinha prazer de ver a dependência que a equipe tinha de mim e os clientes tinham de mim porque eu queria parecer essencial para o negócio só que eu estava na verdade jogando contra o crescimento da empresa e aí porra eu falava não vendas é um negócio estratégico demais como que eu vou mandar alguém no meu lugar e fechar num cliente quem tem que ir sou eu e é um pensamento limitante a gente precisa quebrar muito a cara para conseguir tirar esses pensamentos limitantes que a gente tem e porra porque eu fui o maior gargalo do meu primeiro negócio e eu paguei isso a duras custas na Ramper naturalmente eu já tinha desamarrado algumas amarras do meu cérebro e eu falei cara na Ramper eu não vou cometer o erro de eu ser o único cara que sabe vender não tem valor nenhum nisso é um negócio de ego bobo e na Ramper a minha eu persegui muito rapidamente com muita intensidade algo como que eu preciso criar um processo replicável ensinável para eu conseguir contratar uma rapaziada que vai vir aqui vai fazer muito melhor do que eu vou ensinar esse processo para eles eles vão se dedicar e vão fazer isso muito melhor que eu e isso vai me liberar para eu fazer outras coisas e foi assim que aconteceu hoje cara na Ramper tem um time lá com pessoal que com certeza é muito melhor do que eu era em vendas naquela época e toca isso me liberou para eu ir desenvolver outros times e me preocupar com outras coisas então acho que é totalmente adequado na narrativa de uma startup que vai crescer mas eu ainda vejo muito startup B2B no modelo Founder Sales altamente dependente de vender é muito tentador porque paga a conta mas se o empreendedor não souber a hora certa de passar esse bastão ele vai se tornar o maior gargalo da empresa dele certamente legal e aqui uma pergunta duas perguntas uma única a Maria Milan e o Lucas é o curso do ABC quando entrou o investidor anjo ou mesmo entrou somente como investidor ou se tornou sócio e você teria aceitado esse investimento hoje ou seguiria a empresa no capital próprio se pudesse voltar no tempo uma pergunta complicadíssima de responder ela é complicada e assim investimento é um negócio muito caso a caso você tem todos os tipos de experiências possíveis a minha em particular ela é muito boa então eu acredito que quando a gente optou por levantar grana na rampa a gente tomou um puta de um risco e a gente não sabia o que a gente estava fazendo e com quem a gente estava se metendo direito a gente mitigou risco? mitigou mas cara qual que é o tempo que você investe com o investidor três reuniões e dois almoços eu não conhecia os caras realmente nem eles me conheciam então está todo mundo tomando um risco enorme eu acho que a minha a minha experiência até então já tinha me deixado um pouco escolado eu já tinha uma certa intuição para a gente entendi os termos do negócio e vi que era um negócio que fazia sentido e cara hoje a gente na Ramper é extremamente gratos ao fato de a gente ter levantado eles são sócios naturalmente o investimento anjo que a gente optou por fazer acho que é uma parte que vale explicar com um pouco mais de detalhe porque acho que muita gente está num momento de buscar investimento anjo e tal e na minha opinião é um período super arriscado da startup se não mais arriscado se você trouxer o sócio errado nessa hora você pode perder todo o tesão pelo negócio entendeu em troca de dinheiro pouco você pode vender uma fatia significativa da sua empresa para o cara errado então como eu não tinha tempo para me dedicar em captação eu queria procurar grupos de anjo eu queria sindicalizar o investimento eu queria encontrar alguém para liderar a rodada eu não conseguia me dedicar almoçando eu tinha amigos empreendedores que confiavam em mim botariam grana tinha cara mas eu não eu não tenho conhecimento nem tempo para montar um contrato e levantar sem pau com cada amigo e tomar grana de amigo conhecido e tomar esse risco com o cara eu preciso pegar alguém que que faz isso de forma profissional e a gente conversou na época com os três grupos de anjo alguns dos dos mais conhecidos aí do Brasil não vale tanto citar nomes e a gente optou pela Smart Money Ventures isso é público né então não tem problema nenhum é o Fábio Pova e o César Bertini que são dois empreendedores super validados um ex-móvel e outro ex-MC1 os dois com exit os dois vieram do background de terem empreendido e a gente simpatizou muito desde o começo e sem dúvidas assim cara a grana como eu contei para vocês acabou em um ano então se eles fossem os sócios errados porra hoje a gente já está carregando esses caras no contrato social ali no cap table da empresa com pesar e muito pelo contrário acho que os caras hoje fazem jus em cada momento da Ramp eles participaram os caras ajudaram os caras ajudaram no momento que a gente precisou profissionalizar finanças e governança da empresa os caras ajudaram a trazer um CFO porra no momento de break even eles ajudaram eles podiam ter ficado enchendo o saco assim como que vocês vão break even vocês tem que captar mais dinheiro porque né o via de regra o sócio investidor ele quer multiplicar porra vocês vão pelo caminho do break even eles podiam ter desaconselhado porra os caras apoiaram no momento de pandemia agora a experiência de décadas desses caras porra contou pra caramba eu não tinha passado por uma crise empreendendo tirando aquela minha crise particular os caras já então tudo isso conta demais só que é muito é fácil falar isso tudo olhando em retrospectiva é muito difícil no momento que você está ali para fechar uma rodada para pegar um cheque e você não conhece aquelas pessoas que você está fazendo aquele negócio e você precisa daquela grana para financiar o sonho é muito difícil infelizmente eu conheço mais histórias tristes do que histórias felizes mas no meu caso eu sou muito satisfeito com a forma como foi feito legal bacana tem duas perguntas aqui em uma também antes de fazê-las eu queria me dirigir aos participantes de startups em fase de ação se você não tiver vergonha do seu primeiro MVP é sinal que você perdeu o time resgatando a sua fala Tiago você chamou o seu MVP de MVP tosco e aí essas duas perguntas estão nesse contexto a The One a startup de São Carlos e também o Roberto Ferreira quando vocês lançaram o MVP da Hancer vocês estavam cobrando já essa versão você chegou eu lembro que você comentou um primeiro momento e a partir disso dessa experiência qual o produto ou se houve no plural quais produtos vocês criaram a partir disso cara é um bom ponto imagina assim a qualidade do produto que a gente desenvolveu em seis meses só dois fundadores que estavam trabalhando part-time no negócio cara era muito ruim era muito bug eu não sei eu não sei nem como a gente vendia eu lembro que a gente teve assim acho que a gente acertou um timing e uma necessidade de mercado num porra momento certo com a proposta de valor certo mas certamente nos primeiros momentos despreparados do ponto de vista de produto e porra eu tinha eu fazia eu não vendia pra amigo já era uma premissa que eu falava porra se eu vender pra um amigo essa porra vai dar bug eu vou perder a amizade então é isso cara realmente envergonhar fazia demo eu falava cara como que os caras topam e tinha carater do sucesso porque senão a gente não tinha crescido quer dizer por mais que era rudimentar e era tosco fazia sentido não era o melhor UX tinha bug a da cupal mas tinha gente tirando o resultado daquilo então quando eu digo que era ruim também não tava vendendo uma mentira pra ninguém o que era ruim era que pra você chegar onde você queria você tinha que meter a mão nos espinhos ali e pelo fato de a gente ter acelerado muito o crescimento em cima de um MVP e sim a gente vendia o MVP a gente ficou acho que um aprendizado que a gente teve também a gente fez beta teste só que cara imagina assim a validação que os betas estavam nos dando não era suficiente o cliente ele só abre um chamado no suporte quando ele paga pelo produto é isso entendeu então a galera a galera que tava usando o beta tinha receio de dar feedback real a partir do primeiro cliente pagante que a gente teve começou a ter ticket de suporte a gente fala puta agora a gente é uma empresa e a gente precisava faturar cliente então não dava pra ficar num programa de beta por meses ou anos deixando o produto redondo precisava mandar boleto precisava de dinheiro entrando e a gente foi com o MVP mesmo e o que acabou acontecendo é porque a gente lançou o produto muito cedo e ele tava muito rudimentar a gente cresceu com débitos a gente comecei a vender hamper muito rápido pra muita gente e o Henrique que era o único desenvolvedor do time ele parou de melhorar o produto pra atender suporte pra resolver bug e aí o produto ele para de evoluir então a gente cresceu por muito tempo com uma versão ruim do produto e a gente só conseguiu construir time de produto de engenharia um ano depois e aí pra porra resolver os débitos técnicos tudo e tchau muito ticket de suporte muito cliente turnando por conta de pau de produto e foi um preço a se pagar a gente não teve muita opção foi o único caminho a ser seguido boa excepcional tem mais uma pergunta aqui a Cláudia parabenizando vocês você pela sua superação aprendizado e gratidão dela para compartilhar com todos nós ela pergunta como você conseguiu manter essa visão estando a todo tempo no operacional seja com a Humper ou seja simultaneamente naquele outro momento em que momento você passou esse bastão para a equipe ou quais momentos em várias equipes que você tem hoje nesses 40 colaboradores sim boa eu acho que não tem um momento de passagem de bastão total eu sou extremamente envolvido nos assuntos eu eu me conecto muito com produto com marketing com vendas com CS eu gosto de estar envolvido essas áreas já tem naturalmente lideranças dedicadas mas eu estou muito longe de ser um CEO que a minha vida é dedicada ao board aos investidores ao mercado e tal eu sou um cara que 95% do meu tempo eu respiro a operação e eu ajudo o vendedor a vender eu ajudo o marketing a soltar campanha eu ajudo o produto a priorizar o roadmap cara eu procuro estar mais envolvido então assim não existe uma passagem de bastão integral mas tem que tomar tem que tomar cuidado com estar envolvido é diferente de ser controlador tem que existe uma linha muito tênue e não é um limite claro que existe entre você estar ajudando e estar atrapalhando então às vezes você acha que você está envolvido mas na verdade você está tirando a autonomia das pessoas e atrapalhando então tem que tomar muito cuidado via de regra dentro da empresa você tende a ser a pessoa que conhece mais do produto do mercado mas tem que passar esse conhecimento para as pessoas então é muito one on one muitos meetings ali empoderando as pessoas tem que gostar disso não pode querer todo o mérito para si e ser sempre você a pessoa que resolve os problemas porque o teu ego não deixa você passar tem que conseguir passar e deixar as pessoas errarem aprender acho que o erro numa startup ele jamais ele pode ser penalizado porque as pessoas com medo de errar numa startup elas não vão fazer o trabalho que precisa é um jogo de erro e acerto a todo momento e de gerar há quem diga que startup não existe para gerar dinheiro ela existe para gerar aprendizado então acho que as coisas não é um em detrimento do outro elas andam juntos mas o empreendedor ele não pode poupar o aprendizado de equipe porque ele fala não se eu ir lá e resolver vai ser muito mais rápido e menos custoso só que cara se você ajuda uma pessoa a resolver você alavanca o trabalho dela na minha opinião é para isso que que você está ali acho que esse é o maior papel do empreendedor ao longo da jornada onde ele vai deixando de ser só o cara da visão o cara de penetração de mercado e vai se tornando um executivo um gestor ao longo do tempo boa Ricardo só tem uma palavra cara formidável não tem outra pela essa essa sua contribuição não tem aula não tem curso não tem livro não tem mestrado doutorado que proporcione essa experiência e como você bem falou no início você gosta de compartilhar e eu agradeço por isso em nome do programa em nome do Sebrae São Paulo e as startups aqui na ano depois você dá uma olhada no YouTube se tiver um tempinho todas agradecendo eu procurei não colocar no contexto é disso que a gente está buscando continuar o programa o Startup SP nós digitalizamos é um design sprint fenomenal depois de muita incerteza estamos aqui do Nala Buta com o Bootcamp justamente para as startups em early stage não pararem seja de ação seja com o MVP seja já monetizando crescendo enfim mais uma vez aí obrigado do fundo do coração mesmo essa contribuição como eu falei eu tenho muito prazer em fazer eu me conecto muito com empreendedor a gente tem um negócio de se apaixonar por outros empreendedores se eu deixar junto com meus amigos que empreendem também eu não vejo a hora passar eu realmente gosto de estar envolvido eu gosto de poder contribuir com quem está não precisa necessariamente estar começando mas eu acho que no nosso ambiente a gente tem essa questão de criar essa corrente de um ajudar o outro tem que buscar tem que ter humildade e pedir mentoria para o cara que está uma etapa na sua frente tem que estender o braço para o cara que está uma ou duas etapas para trás não para trás algumas etapas antes na jornada lidando com coisas assim a gente a gente aprende muito mais rápido é só assim que a gente vai construir um país melhor e fazer o que a gente quer fazer teve uma pergunta dentro da Cláudia que eu queria encerrar dentro do que a Cláudia manda que eu queria encerrar dizendo ela perguntou como você encontra tempo para continuar tendo a visão sendo que você precisa se dedicar para a operação cara assim a minha rotina hoje em trabalho remoto com a pandemia eu estou trabalhando 15 horas por dia sendo que 12 horas é fazendo call com o time é insano e a operação o tempo todo é alinhando gente porque as pessoas não estão mais alinhando o escritório então tem que fazer comunicação em excesso ficou loucura demais e eu acho que eu nunca trabalhei tanto e eu nunca fui tão operacional nunca tive tão envolvido e tão conectado mas para mim a resposta ela está em você se conectar com o que você faz se você tem paixão a empresa ela não é ela não é um fardo no seu ombro acho que o empreendedor ele tem que ter é pesada tá jornada você carrega por um time você carrega todo o risco empreendedores desculpa investidores você toma risco o tempo todo e se o negócio quebrar você se dá mal não tem história bonita entendeu tem sim mas porra não é aquele negócio glamuroso isso é muito eventual uma hora você vai sair na exame uma coisa ou outra mas se você está buscando isso se você está buscando se realizar e você está no game por causa de um exit sabe você fala porra eu vou ficar nesse negócio eu vou aguentar porque um dia eu vou vender e vou entubar uns milhões mas é cagada se você entrar pela grana você sai pela grana pode parecer romântico mas se você não tiver uma conexão maior com o que você faz se você não tiver paixão você vai não vai liberar a energia que você precisa para conseguir tocar ter a resiliência e levar os tombos e continuar com tesão porque porra quando falta grana quando o time está dando dor de cabeça os clientes estão cancelando é difícil para caramba você ter visão e ter boas ideias mas se você ama aquilo se você se conecta você não tem pesar nenhum e no domingo está pensando na empresa e é nessas horas que vem no dia a dia da operação você só está o seu cérebro ele está só catalisando informações mas é depois que você vai destilar é fora daquele horário é fora do problema é conversando com outros empreendedores que você vai ter as melhores ideias de novo você só vai fazer isso se você tiver paixão senão vai ser um fardo pesado no seu ombro é melhor você vender passar para alguém o negócio fechar fazer qualquer outra coisa e achar algo que você se conecte certamente Ricardo a gente vai passando essa pandemia com bastante saúde tomar um café dando bastante risada e aprendendo bastante do que nós passamos aqui todos nós se Deus quiser tomara boa Ricardo boa noite bom descanso e boa semana que a semana não acabou obrigada obrigado Fábio abração para todo mundo aí contem comigo tchau 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 então pessoal finalizando aí o dia de hoje no Bootcamp amanhã não percam o terceiro e último a gente vai começar com a abertura com a minha colega Natália do Sebrae Nacional colocando aí o Sebrae Startup Day do dia 30 do 5 né daqui algumas semanas também um grande outro evento a qual todos todas as startups independente de maturidade de mercado vão se beneficiar aí com bastante conteúdo também nós vamos ter o André Siqueira também founder aí da RD Station o Léo Mereu CEO na Babushka Digital a Ariane e também o Jamil né startups egressas aí do Startup SP a Boletão e a We Care pivotando bastante e tendo bastante êxito aí na questão da área de saúde né nós vamos ter também o Tiago Matsumoto da Atlantic Hub um grande parceiro aí do Startup SP do Sebrae São Paulo o Fernando Andraus ele que também é mentor da Endeavor assim como outros que passaram aqui na nossa line-up o Caio grande Caio da Oxigênio Aceleradora parceiro aí do Startup SP desde o início parceiro da da Escola de Negócios desde o início né vizinhos somos vizinhos aí de casa né no mesmo quarteirão pelo menos a Oxigênio que está ali no Campos Elíseos né Aceleradora e parte aí do negócio da Porto Seguro e finalizando com um grande bate-papo com empreendedores transformadores Rodrigo Erington também parceiro aí habitual do Startup SP da Stone Pagamentos e o Fabiano Salgado da 99 falando um pouco aí sobre transformação através aí desse comportamento empreendedor então não percam aí amanhã com a programação dedicada né e com bastante carinho feito aí para vocês empreendedores inovadores empreendedores que precisam carecem e estamos juntos aí nessa nesse momento de desafio legal boa noite 19 horas em ponto vamos aí descansar um pouquinho que amanhã tem mais um forte abraço para todo mundo que amanhã tem mais um forte abraço que amanhã tem mais um forte abraço